Black Music Black Music Geração Final Geração Final Apocalipse Apocalipse Esta é a geração final Isto dá mais que explícito Quisero haver a outra Esta é a última geração Não Passará a minha palavra Nem pedra sobre pedra Então preste atenção Isto merece concentração Vejo minucos de 15 anos Atrás de velhas de 50 E as velhas de 50 Atrás de minutos Dizem queerem sangue novo Pura maldição Vejo crianças de 15 anos Com grávida E às vezes Essa grávida é do próprio pai Ai, violação Tráfico de humanos É quase sempre Pior se exportador Do alpinismo Das ferado Meu irmão Tens que andar na escuridão Afinal Nós estamos mesmo Na última geração Aquilo que o povo chama De geração final Afinal Que a esperança De vida em mãos Baixou para 30 É difícil chegar aos 40 Tá simão Veja só A que era na Síria Líbia, Somália Mortos por cólera Ébola, Zida e Malária Faltos profetas Falsas religiões Falsos pastores Ante-cristos A usar em nome de Deus Apenas para ganhar milhões Meus irmãos Isto é fácil perceber Até o maluco Já está a entender Que aquilo que foi profetizado Está a acontecer Terremotos Gigantes na terra Adoro o apocalipse É apenas o começo Porque chegará a fase De aprofundador Onde procurarão a morte E a morte Não encontrarão a qualquer preço Mas por que é que não nascemos logo no paraíso? Este grito é para aquele que nos criou Nos pôs no mundo Para sentir o sabor da vida E depois nos tirar sem avisos Este grito é para aquele que fez com que a gente tivesse filhos Pais, irmãos, primos e tios Netos e amigo Para depois haver o eterno separativo Eternador Eternas lágrimas no chão Sem motivo Não tem sentido isso Se sei que tarde ou sede Eu vou morrer Então por que é que eu estou vivo? Afirmativo Que aqui na terra Somos todos passageiros Somos todos civis A espera que alguém atene O recrutamento compulsivo Este grito é para aquele que dizem Que fez Adão e Eva Para viverem para sempre Então por que é que ele É para os árvores da morte É o alcance deles Vocês não vêem que essa fachada Dá má vontade É uma palhaçada Néias Uma gargalhada Daqueles Este grito é para aquele que dizem Que fez o mundo Porque eu acho que ele não existe E se ele existisse Acabaria com a dor dos cristãos Internados a chorar Se ele existisse Faria com que o mudo falasse E com que o surdo ouvisse O paralítico andasse Faria todos os cegos enxergarem Se ele existisse